Vamos lá, doutor Ricardo, as empresas que compram as dívidas, eles não têm que notificar que estão comprando a dívida, tem que comprar, tem que notificar sim, Mauro, acontece o quê? Isso é muito comum, isso dá margem para muito golpe. O que acontece? Você, por exemplo, você devia aqui para o Banco do Brasil, então depois de um tempo você está sendo cobrado pela outra empresa, você vai para a recovery, está te cobrando. Para quem você deve pagar? Para o Banco do Brasil ou para a recovery? Vamos supor, não vou nem dizer o nome da recovery, senão tomo processo daqui a pouco. Aparece uma empresa X qualquer lá, cobrando você, diz que comprou a sua dívida e pererê parará. Então se ele realmente não comprou a dívida, você tem que exigir dele que ele demonstre de forma clara que ele comprou a dívida, está certo? Porque isso surge uma dúvida para você. Então o que a lei manda? A lei manda que aquela pessoa que comprou a dívida notifique você da venda da dívida para você não pagar para o credor original, porque você não está sabendo que a dívida foi vendida, né? Até ele entrar em contato com você ou entrar com uma ação judicial, um processo, você não sabe que ele é o novo proprietário da dívida. Então a lei manda que ele notifique você da venda da dívida para você poder saber até pagar para ele de forma correta, né? Porque quem não sabe pagar, quem paga mal, paga duas vezes. Então nessa situação, se você está na dúvida, se você está sendo cobrado por uma empresa que não notificou você da venda da dívida, o que você vai fazer? Você vai pagar sempre para o credor original, no caso, o Banco do Brasil, está certo? Você vai pagar para a pessoa que comprou somente se ele demonstrar de forma clara e precisa que ele é o real comprador da dívida, o real proprietário da dívida, está certo? Quem paga mal, paga duas vezes e o nosso canal aqui está aqui para ajudar você a sair das dívidas. Obrigado. Obrigado.